Numa distribuição Ocean Pictures, Voo 93, versão brasileira, Estúdio Gábia, São Paulo. Numa distribuição Ocean Pictures, Voo 93, versão brasileira, Estúdio Gábia, São Paulo. Numa distribuição Ocean Pictures, Voo 93, versão brasileira, Estúdio Gábia, São Paulo. Numa distribuição Ocean Pictures, Voo 93, versão brasileira, Estúdio Gábia, São Paulo. Numa distribuição Ocean Pictures, Voo 93, versão brasileira, Estúdio Gábia, São Paulo. Numa distribuição, Voo 93, versão brasileira, Estúdio Gábia, São Paulo. Por favor, dirigir seu portão vinte e seis. Senhora Lauren, por favor, dirigir seu portão vinte e seis. Senhora Lauren, por favor, dirigir seu portão vinte e seis. Com licença. Claro. Senhora Lauren, por favor, dirigir seu portão vinte e seis. Lauren, por favor, dirigir isso ao portão 26. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Oi, eu só queria dizer que eu peguei o voo das oito e não das nove e vinte. Eu mudei de voo. Então eu vou chegar lá pelas onze e quinze. Até mais, querido. Tá tudo bem, viu? Bom dia, senhoras e senhores. Bem-vindos ao voo noventa e três da United com destina São Francisco. Agora estamos embarcando os passageiros da primeira classe, pessoas com crianças e qualquer outro que necessite de ajuda. O voo será leve hoje, então assim que a primeira classe embarcar, começaremos o embarque por sessões. Tenha um bom voo. Aqui está. Obrigada. Pode passar, senhor. Obrigada. Tenha um bom voo. 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 Instruções de voo? Confere. Pressurização? Confere. Pronta para São Francisco. Rádio radar? Confere. Módulo de espera. Chave das bombas hidráulicas mecânicas da esquerda e da direita. Confere. Chave das bombas hidráulicas elétricas da esquerda e da direita. Embarquem agora. Todas as fileiras do voo 93 da United para São Francisco. Olá. Tenha um bom voo. Olá. Oi. Tenha um bom voo. 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 O voo 93 da United está fechado. Todos os passageiros devem estar a bordo. Ei, ei, ei! Espera, espera. Bem na hora. Consegui. É, conseguiu. Pronto. Obrigado. Botões do engaste do trem de pouso? Confere. Niveladores de pouso? Confere. Trem de pouso? Confere. Obrigada. Aqui está. Tem um bom voo. Obrigada. Dá licença. Eu posso pegar um dos guardanapos? Com certeza. Obrigado. De nada. Luzes de bordo? Ligado. Transmissor? Ligado. Painel de alerta de incêndio? Ligado. Chave das bombas hidráulicas elétricas? Já posso fechar a cabine? Legal. Pode trancar. Converso superior? Pode falar. Soltei os freios. Pronto para dar início. Bom dia, senhoras e senhores. Eu sou Deborah Welch. Em nome do Capitão Dow e de toda a sua tripulação, eu gostaria de... Motor esquerdo normal. Obrigada por voar com vosso que tenham... Conferir o motor direito. Está normal. Ainda bem que está calmo hoje, senão eu ia passar mal. Ah, eu peguei o turno de outro. Meu marido quase se divorciou de mim por isso. É? É. Me implorou para ficar em casa e quando eu parti ele ficou uma fé. Comigo é a mesma coisa. Qual foi a sua desculpa? Ah, eu queria estar em casa no primeiro aniversário do meu filho. Senhoras e senhores, aqui é o Capitão falando. Vamos levar uns 15 minutos ou mais. Lamento por isso. Nós teremos um bom vento de polpa, então ganharemos um pouco de tempo no ar. Obrigado. Que bom que corri. E então, Wanda, chegou tudo? Chegou. Está tudo aqui. Está tudo certo? Não falta nada? Tudo certo. Ótimo. Matt, é o Mark. Obrigado pela carona. Eu consegui pegar o avião. Estou sentado na primeira classe tomando um suco de laranja. O avião está atrasado 45 minutos. Dá para acreditar? Eu te ligo quando chegar. Tchau. Controle de tráfego aéreo, Boston. Acerte sua altitude de voo, por favor. Isso, está nivelando. A altitude está certa. Certo. Mais que estranho. Nível 330. Muito bem. Setor 3. Coordenadas marcadas, prosseguindo. Fiquem nos seus lugares. Ninguém se mexa. Tudo vai dar certo. Se vocês tentarem se mexer, vão prejudicar vocês e os outros. É só ficarem quietos. Voo americano 11. América 11. América 11. Centro de Boston. Responda, por favor. O que foi? O possível sequestro. Nos foi transmitido uma ameaça e provavelmente veio da cabine. Tem mais alguém na frequência? América 11. Centro de Boston. Responda, por favor. América 11. Centro de Boston. Responda, por favor. América Airlines de Boston. Certo. Prestem muita atenção. Aqui é Amy Swinney no voo 11. Estamos sendo sequestrados. Dois comissários foram esfaqueados. No momento, estamos... Alô? Amy? Amy, alô? Alô? Alô, Amy? Vol 93 da United pronto para decolagem. Vol 93 da United pronto para decolagem. Vol 93 da United pronto para decolagem. American Airlines, Boston. American Airlines, Boston. Alguma palavra da cabine? Amy. Espera. Sim, eu tenho que falar muito rápido. Tem ideia do objetivo deles? Não, os passageiros estão achando que é treinamento de emergência de rotina. Perguntamos se tem algum médico, mas não tem nenhum a bordo. Eles ainda acham que há algum ataque cardíaco. Pode falar alguma coisa sobre os sequestradores? Sim, eles têm facas e cacetetes. Eles dizem que têm uma bomba. Eles estavam sentados na 3D, 5D, 1A e 3A. Tudo aconteceu muito de repente. Como estão as pessoas que foram esfaqueadas? O comissário de bordo está bem. Eu não tenho certeza. A outra pode não sobreviver. Ela está com máscara de oxigênio. Nossa, tem alguma coisa errada aqui. O que foi? Amy, ainda está aí? Estamos fazendo uma descida rápida. Estamos muito perto do chão. Consegue olhar pela janela e nos dizer onde está? Reconhece alguma coisa? Amy está indo em direção ao Kennedy. Eu vejo água, prédios. Estamos voando baixo. Estamos voando muito, muito baixo. Estamos voando baixo demais. Nós estamos... Amy. Amy, Amy. Amy está me ouvindo? Acho que eu a perdi. Amy. Perdemos ela. Amy. E aí O senhor, aceita a comida? Ah, quero. Obrigado. De nada. Sim, um evento trágico. Aparentemente, um avião atingiu o World Trade Center na ponta de Manhattan. Vamos às imagens. É uma imagem ao vivo. O avião atingiu uma das torres na parte mais alta do prédio. Os escombros estão por toda parte. Há muita fumaça saindo dos pisos superiores. Presumo que ele está sendo evacuado enquanto falamos. Mãe. Eu estou aqui. Estamos tentando descobrir que tipo de avião colidiu. A brigada de incêndio está chegando ao acidente que aconteceu por volta das 8h45 da manhã. E até agora não conseguimos obter nenhuma palavra sobre o que pode ter acontecido. O avião poderia estar indo em direção ao Newark ou ao Kennedy. Ele saiu de sua rota. Aviões estão circulando para pousar em Newark. É muito difícil entender como um avião poderia ter atingido uma dessas torres em um dia de céu tão limpo. Pois não? Alô, aqui é Melody Homer. Eu só queria mandar um recado ao meu marido, Leroy Homer. Ele é piloto do voo 93. Voo 93? Tudo bem. As coisas estão bem agitadas. Este voo está em curso no momento. Eu posso anotar seu recado agora. Oi, querido. Eu só queria ter certeza que você está bem. Melody. Terminal de Nova York? Terminal. É possível nos ajudar a encontrar um avião que saiu do seu percurso? Nós perdemos o contato. É... Está fora do percurso. E... Eu já localizei. Está sobre... Sabe quem é ele? Não. Ele está indo para frente e para trás. Ele está indo muito rápido. Está indo em direção a Manhattan. Parece que temos mais um vindo. Um avião atingiu a Torre Norte. Lá está. Lá está vindo mais um. Acabamos de ver o outro avião. Eu quero comer esse aqui. Acabamos de ver o outro avião. É esse aqui. Ele está indo em direção a Torre Sul. Ele está indo em direção a Torre Sul. Isso é incrível. Uma grande bola de fogo. Uma grande explosão. Dois aviões. Essas quedas. Isso deve ter sido proposital, pessoal. Aqui está. Gostaria de café ou chá? Chá. Chá. Um pouco de café. Obrigado. Claro. O senhor deseja mais alguma coisa? Não. Obrigado. Mais suco? Posso pegar mais suco? Você tem que tomar o remédio. Eu estou com fome. Vem cá. Também fica difícil o uso das máscaras. Seria preciso muito tanque de oxigênio. Sem dúvida alguma, relações com terroristas. Temos recentemente em nossa memória os ataques às embaixadas americanas no Quênia. Eu também quero. Aqui dá fogo, mamãe. É, é sim. Uma situação muito bem articulada. Tomem o soco, meninas. Daqui a pouco teremos mais informações. Isso é um filme? E colocaremos os nossos telespectadores à par de tudo o que está acontecendo. Eu não gosto assim. Eu quero um papel. Meninas, olhem a irmãzinha de vocês. Eu já volto. Tá. Eu quero mais. Toma. Retorno a São Francisco. Às três da tarde, encontro com o Luluclube para verificar arquivos. Então toma, pega. Pronto, viu? Terça, onze de setembro, seis e quinze. Limusine, dez e quinze. Chegada em São Francisco. Pode ligar para sua esposa agora, se quiser. Daqui a pouco estamos sobre o centro de Cleveland. Amanhã é nosso aniversário. Não brinca. Quantos anos? Cinco. Vou fazer uma surpresa e levá-la para Londres. Melhor eu dar uma olhada nisso. Cuidado com intrusos na cabine. Duas aeronaves atingiram o World Trade Center. Nossa. É melhor dar uma olhada nisso. Conseguiu? Já cobri dois setores. Vou fazer isso com os outros. Estão entendendo? Estão, sim. Entendido. Entendido sem problemas. Uma mensagem. Obrigada, senhor. O senhor deseja alguma coisa? Não. Com licença. Me ajuda aqui, por favor. Me ajuda aqui. Mais um longo dia amanhã, hein? Com licença. Fiquem quietos. 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 E armazenamento. Calma, rapazes. O que você está vendo? Sente aí. Fique sentado. Fale pra gente o que você quer. Vamos dar um jeito de atender vocês. Escuta. Invecil. Invecil. Fique quieto. Invecil. Sente aí. Droga, eu mandei sentar. Fiquem todos sentados. Fiquem calmos. Quer beber alguma coisa? Quieta, quieta. Senta aí. Leva a gente pra cabine. Leva a gente pra cabine. Me ameteça. Não. Quietas. Fiquem quietas. Não. Eu não posso fazer isso. Abra a porta. Abre. Não. 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 SOS. SOS. Não. SOS. 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 Controle de tráfego aéreo, Cleveland. O que você está fazendo? Eu não dei autorização para pouso. SOS! SOS! Alguém ligue para Cleveland. 93 da United, verificar 350. 93 da United, verificar 350. SOS! 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 Quieta! Não, não, não. Pronto! Pronto! Consegui, consegui! Uma pequena turbulência. Está tudo bem? Devagar, devagar. Tudo bem, tudo bem. Não, obrigado. Tudo bem, tudo bem. Cavalheiros, por favor, fiquem sentados. Todos apertem os cintos. Muito obrigada. Meca, devagar. Tempo! 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Sim, meu marido me ligou do voo 93 da United, ele disse que... A senhora disse que o seu marido... Toma, pega esse. Com quem é que eu estou falando? Dina Burnett. Mãe, eu quero brincar. Anne Claire. Ele disse que alguém foi esfaqueado. Espere um minuto, eu vou transferir a ligação. Espere não. Ele disse que o seu avião foi sequestrado. Vem aqui. Olha esse aqui. Aqui é o agente Franks, do FBI. Qual é o nome do seu marido? Tom Burnett. Qual é a profissão dele? Ele é gerente. Vem, vem. Ele me disse que seu avião foi sequestrado alguém. Me desculpe, você está desocupado agora. Anne Claire. A senhora estava dizendo que seu marido estava em um dos aviões que atingiram o World Trade Center. Não, não é. Seu avião ainda está voando. A senhora pode esclarecer. Não, por favor. Preste atenção, por favor. Meu marido está no voo 93 da United e ele me ligou dizendo que ele está voando. É um voo completamente diferente. Os Estados Unidos foram pegos de surpresa. Daqui a pouco... Notificamos o Norad. United 93 Cleveland. United 93. United 93. Se estiver ouvido, responda. American 1060. Nós ouvimos pela outra transmissão. Nós ouvimos duas vezes. Executivo 956. Só estou respondendo ao chamado. Nós também ouvimos os gritos. Leve eles lá para o fundo. Todos para o fundo do avião, agora. Vamos lá para o fundo. Deixa o seu avião ao fundo. Vai logo, profundo. Levanta. Levanta logo, vai para o fundo. Vamos lá para o fundo do avião. Para o fundo. Para o fundo. Para o fundo. Todos quietos. Eu já falei. Todos quietos. Vamos lá para o fundo. Levanta. Ok, ok. Está tudo bem. Vai logo, levanta. Vamos. 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 Vamos logo, profundo. Levantem. Quietos e para o fundo. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Anda. Vamos, depressa, depressa. Vamos, estamos brincando. Vamos, vamos, vamos. Vamos, profundo. Vamos, vamos. Vamos logo. Profundo e sentados. Para o fundo. Silêncio. Todo mundo, todo mundo para o fundo. Vamos. Calma, calma, calma. Vamos andando. Vamos para o fundo. Rápido. Devagar, devagar, devagar. Profundo, eu já falei. Isso, silêncio. Nós temos uma bomba. Consideramos o 93 um sequestro? Quero que os olhem na tela 1. Quantas pessoas a bordo? Bem vazio. 44. Saiu às 8h42. Indo para o leste a 400 nós. Temos contato? Não, desde as 9h27. Continue tentando. Está bem. Saiu. Saiu. Vai, profundo. Calma a boca. Papai, é uma senhora. Fica quietinha. Faz ela calma a boca. Os destroços cobram parte do centro de Manhattan. Alô? Eu quero falar. O cara que foi esfaqueado. Ele está morto? Quem foi que morreu? Eu tentei ajudá-lo, mas não achei o pulso. Tom, estão sequestrando aviões por toda a costa leste. Ninguém sabe os alvos. Atingiram as duas torres do Old Trade Center. Oh, meu Deus. É uma missão suicida. Beleza. Eles estão voando em direção a prédios por toda a costa. É uma missão suicida. Com quem você está falando? Ouviu o que ele disse. Estou falando com o cara do lado. Estão atacando vários edifícios. São terroristas. Sabem quais são os envolvidos? Suspeitam de aviões particulares, aviões cargueiros, aviões comerciais, mas não sabem. E quantos são? Sabem? Não sabem ao certo. Pelo menos três, talvez mais. Querida. Eles sabem quais são os envolvidos? Não. Estamos voltando para o New York. Estamos voltando para o World Trade Center. Não, não. Espera aí, espera aí. Estamos indo para o outro lado. Estamos indo para o sul. O que você está vendo? Não muita coisa. Está me parecendo, sei lá, uma área rural. Alô, Tom. Você aí. Cala a boca. Tchau. Tom. É o papai, mamãe? É. Aqui é o capitão. Temos uma bomba a bordo. Sentem-se. Permaneçam sentados. Chamando o United 93. Não estamos entendendo. Diga novamente devagar. Executivo 956. Ele disse que tem uma bomba a bordo. Repita isso. Vou no 93. Alguém disse que tem uma bomba a bordo. Foi o que pensamos, mas não estava claro. Executivo 956. Haviam transmitindo-o em posição 12 horas 15 milhas. Vire à esquerda para 225. Vou afastá-lo dele. Parece que ele está subindo. Quero que todos mantenham a distância dele. Eu tenho um sinal dele. 1989. Tenho tráfego para você na posição 11 horas 15 milhas ao sul. Subindo para 41. Virando para o leste em 360. E aqui é o capitão. Temos uma bomba a bordo. Nós vamos voltar ao aeroporto. Eles cumpriram nossas exigências. E o United 93. Chamando o United 93. Você disse que tem uma bomba a bordo. O que é o cara? O que é o cara? E o United 93. Chamando. Aqui é o capitão. Temos uma bomba a bordo. Vamos voltar ao aeroporto. Eles já fizeram o que pedimos. Voltar para o aeroporto? Sem chance. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Lech. 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 Para a cortina. Vai. Vai. Alô? Joane, sou eu, Jeremy. Coloque a Liz na linha. Tá bom. Espera aí. Liz. Liz, é o Jeremy. Jeremy, sou eu. Você está bem? Liz. Tem uns homens muito maus a bordo. O avião foi sequestrado. Três deles parecem ser do Oriente Médio. Talvez iranianos. Um deles controla o avião. Eles te machucaram? Não. Eles colocaram todo mundo no fundo do avião. Um deles tem uma bomba amarrada na cintura. Eu não acredito que isso esteja acontecendo comigo. Você vai ficar bem. Amor, você vai ficar bem. Eu não acredito. Não acredito que isso está acontecendo mesmo. Dizem que vão explodir o avião. Não. Não. Eles têm uma bomba dentro do avião. Está dentro do avião. Liz. Liz, eu te amo. Eu te amo muito e eu... Não. Não, não. Não. Escuta. Escuta. Jeremy. Tudo bem. Eu vou ser forte. Eu vou ser forte por você. E você vai ficar bem. Você vai ficar bem. Tem que acreditar nisso. Vai ficar bem. Eu espero que sim. Espero que eu consiga sair daqui. Não seja bobo. Não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. Eu não vou deixar. Não podemos ficar aqui para morrer, certo? Esses caras são loucos. Nós temos que ser mais loucos que eles. Eu quero que você saiba aqui o que você decidir fazer. Não fale assim. Eu te amo. A gente vai ficar juntos. A gente vai... vai resolver isso. Eu preciso de você. Meu amor, espera só um segundo. Jeremy. Jeremy. Você disse que tem um março. Então nós podemos ver o que fazer. Vamos ver. Pode. Cat. É o Mark. Chama a mamãe. Alice. É o Mark. Oi, Mark. Mãe. É o Mark. Eu estou num voo de Newark para São Francisco. Três caras estão a bordo. Eles têm uma bomba. Uma bomba? Mark? Quem são esses caras? A questão é... Alguém pode pilotar um avião? Eu já pilotei um monomotor. Está me ouvindo? Isso. Não é um monomotor. Nem se parece... A gente precisa agir com cautela. Quem pode me guiar. Mark. Fala. Qual a alternativa? Mark. Mark. Acredita em mim? Acredito em você. Mãe. Acredita, mãe. Acredito em você. Mas quem são esses caras? Mãe. Mark. Você está aí, Mark? Esse é de Arquitello. Mãe. Mark. Vamos fazer o seguinte. A gente vai ser dividido. Eu não sei se concordo com isso. Mark. Eu concordo. Se vir, é uma boa ideia. Eu só acho que é preciso agir com calma. Não sabendo do que esses caras são capazes. Você ganha todos os nossos jeitos. Bom, isso é verdade. Isso está certo. Nós temos que tomar cuidado. Eu gostei desse. Se você pudesse vir agora mesmo, seria um grande... Toma. Se pudesse levá-las para a escola. Olha a pinta. Muito obrigada. Ah, que bonitinho. Não, esse eu vou pintar. Não, daqui. E agora sim, vamos direto com o nosso repórter local. Que linda. Esse é um sapo. Os 110 viram um avião indo em direção à estrutura. Eles simplesmente ligaram espantados com o que estavam vendo. Jamais imaginavam ver algo assim. Como você mesmo disse, pegaram os americanos de calça. Estou. Dina. Não sei. Não sei se essa é a melhor ideia. Estou. Estou sim. Acabaram de acertar o Pentágono. Eu pensei que fosse seu avião. O que foi? O que foi? Fala. Acertaram o Pentágono. Estão dizendo que são cinco aviões sequestrados e disseram que todos são de voos comerciais. Olha, eu não ouvi mais nada. Mas todos saíram da costa leste. Sabe quem são os envolvidos? Não. Qual é a probabilidade de terem a bomba à bordo? Eu acho que eles não têm, não. Eu acho que fazem isso só para a gente ficar quieto. Um avião aguenta uma bomba, Tom, se não estiver no lugar certo. Falou com as autoridades? Sim, chamei. Não, não, eu vou. Eles não sabiam de nada sobre o seu avião. Nós vamos tentar uma coisa aqui. Uma coisa entre nós. Eu não sei se vai dar certo. É, pega aqui. Quem está te ajudando? As pessoas a bordo. Pessoas diferentes. Não se preocupe, tá bom? Eu te ligo depois. Não, não, não. Cuidado! Cuidado! Segure! Tudo certo? Vocês estão bem? Estão todos bem? Calma, gente. Está todo mundo bem. Temos que agir. Eu quero saber como a gente chega até aqui. Aqui está o esquema do avião. Ah, que bom. Qual é a largura desse corredor? 45 centímetros. E na primeira classe? 60 centímetros. O primeiro passo é chegar na cozinha. Vamos tentar. Aqui está uma vista aérea do Pentágono. O avião atingiu o lado sudoeste do prédio. É o terceiro avião que atingiu o prédio. Eram todos os aviões comerciais que foram tomados por sequestradores. E que atingiram pontos específicos. O que vamos fazer, Ron? Dizem que mais dois ou três aviões sequestrados... Ligamos para a polícia? A polícia não voa, Alice. Casa Branca, Capitólio e Estátua da Liberdade. Eles atingiram o World Trade Center e acabaram de pegar o Pentágono. Isso ocorreu há cerca de 15 minutos. Olha, Alice. Você tem que ligar o celular do Mark e dizer que é uma missão suicida. Fala que eles têm que fazer o máximo possível para pegar aquele avião. Ainda não temos informações do presidente e do vice. Depois a gente liga para a polícia. Fala para o Mark que eles têm que controlar aquele avião de novo que é uma missão suicida. Todas as linhas estão ocupadas. 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 Tente de novo. O planeta foi alvo dos terroristas. Isso é assustador. Olha, vou tentar descobrir o que está acontecendo. Vamos lá. Escritório da Verizon, Oak Brook, Illinois. Traga a pasta. Aqui é Lisa Jefferson, supervisora de turno. Fui informada que seu avião foi sequestrado. É, eu sou o Todd Beamer. Estou no voo 93 da United. Eu acho que estamos sobrevoando o raio. Os sequestradores têm facas e estão na cabine pilotando o avião. E quantos passageiros estão a bordo? Eu acho que 40. Tem corpos no corredor. O piloto e o co-piloto. Eu não sei se... É, não sei. Temos que prestar muita atenção. Está aí ainda? Sim, estou aqui. Todd? Se em algum momento você achar que sua vida está em risco, abaixe o telefone, mas não desligue. Mantenha a linha aberta. Não, tudo bem. Eu posso falar. Você sabe o que eles querem? Dinheiro, resgate, o quê? Não, eu não sei. Não, eu não sei. Estamos caindo. Estamos... Mais uns papões. Estamos estabilizando agora. Estamos estabilizando. Ai, meu Deus. Para lá. Para lá. Para lá. Para lá logo. Rápido. Fiquem calmos. Fiquem calmos. Calma, calma, calma. Eu achei que fôssemos cair. Você está aí? Sim, estou aqui. Estarei aqui o tempo que você precisar. Espera um minuto. Ok? Volto logo. Querido, você está aí? Jack. Por favor, atende. Bom, eu... Só queria dizer que eu te amo. Estamos tendo um pequeno problema com o avião, mas eu estou bem. Desculpe. Eu te amo mais que nunca. Desculpe. Estou confortável. Estou bem agora. Desculpe. É só um problema. Eu te amo. Por favor, fala para minha família que eu amo eles também. Tchau. É a sua vez. Eu sei que a sua mãe vai querer falar com você. Qual é o número dela? Tudo bem. Parece que temos um quarto avião vindo para cá. O voo 93 da United. Seu tempo estimado é de 20 minutos do centro. Norwood foi notificado? Liguei para o controle de tráfego aéreo. Disseram que estão trabalhando nisso. Trabalhando nisso? Onde está o vice-presidente? Está vindo da Casa Branca. Meu Deus. O controle deu ordens de pouso para todos os aviões. Quantos estão voando? Uns 4 mil, mas podemos dar um jeito nos nossos. Qual a velocidade do 93? Está com mais de 400 nós. Há 12 mil pés. Esse avião pode quebrar nessa velocidade? É possível. E esse é o maior ataque terrorista deste século. Maior ataque de Pearl Harbor. E ainda não sabemos se acabaram. Tivemos nossas tragédias com uma morte de Kennedy. Mas essa é infinitamente... Alô? Mãe? Sou eu, Elizabeth. Oi, querida. Você está bem? Mãe, sequestraram a gente. Eu estou ligando para me despedir. Por que você faria isso? Mãe? Sabe o que está acontecendo? Não. Não. Elizabeth. Você está em meus braços agora. Eu estou te abraçando. E eu te amo. Eu estou sentindo o seu abraço e eu... Também te amo. Mãe... sequestraram a gente. Eu não vou voltar para casa. Elizabeth, querida. Eu quero que você me ouça. Nós... Sabemos como as coisas vão acabar. Então... Vamos... Vamos pensar... No presente... Apenas... Olhe para a janela. Para o belo céu. E só... Respire. Respire fundo. Algumas vezes. Liz. Meu Deus do céu. Disseram que tem uma bomba em nosso avião. A gente descobre isso. Tem certeza? Acho que vão bater no World Trade Center. Não. Eu... Eu não mentiria para você. Liz. Os sequestradores explodiram algum avião? Não. Tem certeza? Disseram que tem uma bomba em nosso avião. Mãe... Eu... Eu ainda não ouvi isso. Será que explodiram o avião? Eles disseram que sim. Eu... Eu acho que não, Jeremy. Acho que vão bater no World Trade Center. Não. Não. É que as torres... Eles não vão fazer isso. Por que não? Porque eles já fizeram isso. Alguém pode contar pra gente o que está acontecendo? A gente precisa saber. Como sabem que vai dar certo? Calma. A gente não tem outra escolha. Não adianta. Precisamos discutir isso. E se ele tiver uma bomba? Meu marido tem razão. É, eu sei disso. Mas nós precisamos agir. Não tem outro jeito. O que a gente faz? Assume o controle do avião. Quantos tem aí? Três ou quatro. Oh, Liz, eu te amo. Te amo, te amo muito. Meu Deus do céu. Eu queria tanto te abraçar. Eu também te amo, Jeremy. Eles... estão... armados. Estão... com facas. E tem três passageiros aqui... tão grandes quanto eu. Eu acho que a gente... Então não tem arma? Não. Teriam mostrado pra gente. Fica calma. Então vai em frente. Tá bom. Eu vou usar a minha faca de plástico. Todd? Todd? Tudo bem, gente? Vamos ficar calmos. Tudo bem? Fica aí. Não sai daí. Jeremy, o que você tá fazendo? Que barulho foi esse? Fica aí. Jeremy! Jeremy! Eu não acredito nisso. Ainda estão evacuando o pessoal do Pentágono. Tá bom. Consegui. Ninguém da Landley sabe onde tá o avião. E na Força Aérea de Andrews? Não pudemos fazer contato, mas pediram prioridade. Quem? Andrews? Eles perguntaram se o controle de tráfego aéreo deu permissão para intervirem, mas até 936 não houve resposta. Com quem estão falando? Com o Centro de Comando de Handel. Ele passou por lá, senhor. Tá bom, falem com o Norg. Vamos dar um fim nisso antes de que ele chegue aqui. Agora fomos informados que a United Airlines está preocupada com dois aviões. O voo 116 que saiu de Logan e o voo 93 que saiu de Newark. As duas aeronaves não responderam ao chamado de controle aéreo e mandaram a sua rota repentinamente. E agora soubemos que foi dada a ordem para se abater qualquer aeronave que chegue perto da Casa Branca, do Capitório e a Estátua da Liberdade. O 93 estava a caminho de São Francisco. É uma mensagem de voz. Como eles conseguiram planejar isso tão bem? Mark, aqui é sua mãe. É pelo jeito que o objetivo dos terroristas é derrubar o avião. Então, se puder, tente assumir o controle da aeronave. Você entendeu, meu filho? Eles não querem pousar o avião, então... Então, tente juntar um pessoal e tente... Faça o possível para assumir o controle. Você entendeu? Eu te amo, querido. Mais perguntas e mais dúvidas. Boa sorte. Parece que sabiam cada detalhe do pentágono. E tchau. Eles sabiam mais do que muitos americanos. Atingiram pontos-chave da sua vida. Porco, Edson. E o United 93? E o United 93, você está aí? E o United 93? E o United 93? E o United 93, Cleveland? América 1060, executivo 956. Acabamos de perder o rumo da aeronave. Aqui é o 956. Estamos vendo ele. Um momento. Você está vendo ele agora? Nós perdemos a transmissão. Sim, nós tínhamos. Ele virou. Você pode virar. Nos informe se conseguir vê-lo. Continua lá. Temos o pessoal. Então, quem é a favor, levanta a mão. Muito bom. Muito bom. E a senhora, é assim? Sim, sim. Muito bem. Então, acho que todos aceitam. É unânime. Agora, Mirjana, ele conseguiu. Tudo bem, pessoal. É isso aí. Vamos lá. Tudo bem. Eles voltaram para Cabinto. Tudo bem. Esses caras são muitos. Tudo bem. Rápido, gente. Rápido. Vamos, vamos. Vamos por aqui. Calma, calma. Esses caras são muitos. Tá certo. Qualquer um pode ser esfaqueado em qualquer momento. Vamos lá. Voo 93, pouse imediatamente. Vão lá. Vão lá. Vão lá. O que é isso aí? O que é isso? Eles foram embora? Não. Dina, e as meninas gostam? Estão bem. Estão brincando lá fora. Elas querem falar com você. Fala pra elas que eu falo com elas depois, tá bom? Eu liguei para os seus pais. Falei que seu avião foi sequestrado. Você os preocupou. Como eles estão? Eles estão. Sua irmã está com eles. Vai, joga. Estamos esperando sair da área rural. Vamos tomar o avião. Não, não, não. Fica sentado. Fica quieto. Não chame a atenção. Dina. Temos que fazer alguma coisa. Está em nossas mãos. Ninguém pode fazer mais nada. O desmoronamento da torre afetou o vetro da região. O que você quer que eu faça? Reza, Dina. Reza. O impacto foi tão grande que a poeira dos escombros... Eu te amo. Não se preocupe, tá? É difícil saber o número total de vítimas. É uma grande catástrofe. Agora, vamos fazer alguma coisa. Tá bom. Tá bom. Eu... Eu te ligo depois. Até agora, nós sabemos o que aconteceu com mais dois aviões do aeronave. Qual é o próximo alvo? O medo é geral. Calma, calma. Tudo bem, pessoal. Tudo bem, calma. Vamos lá, pessoal. Pegando, vai. Calma pra você. Peguem tudo. Calma, calma. Vamos, pessoal. Mãe... Está tudo bem. Eu estou aqui, Elizabeth. Eu fico tão triste em saber que... Vai ser muito mais difícil pra você do que pra mim. Calma, pessoal. Calma. Cuidado. Mãe... Eu só vou ficar aqui quieta. Não vamos mais falar. Você não precisa falar. Nós estamos juntas. Segure-se. Base da Guarda Nacional em Selfridge, Michigan. Temos uma atualização. Os aviões de Selfridge levam 23 minutos para contactar o voo 93. Ele não foi tomado pelo ETA? Ninguém sabe ao certo. A estimativa é que ele esteja a 19 minutos da capital. Isso quer dizer que eles terão que entrar no espaço aéreo da capital. Faça contato para ver se podem fazer o serviço a tempo. Você entrou em contato com a Langley. Os jatos estão circulando, mas não tem permissão de se aproximar do 93 ainda. É só para proteção. É melhor dar minha permissão. Mande isso. Por favor, fala pros meus filhos que eu amo muito eles. Desculpa. Desculpa. Eu não sei o que dizer. Eu estou tentando ficar calma. Eu espero... Eu espero ver vocês de novo. Eu amo vocês. Eu já liguei pros meus filhos. Desculpa. Tá bom. Calma. Desculpa. Lisa, está aí? Estou aqui. Lisa, fala pra minha mulher e pros meus filhos. Fala pra eles, só pra garantir. Eu falo para eles o que eu disse. O que acha, Lisa? Fazemos isso? Eu fico do seu lado, Todd. Lisa, me faz um favor. Claro. Rezam, Pai Nosso, comigo. Agora, Todd? Tá bom. Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão Nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal, porque dele é o reino. O poder e a glória para sempre. Amém. 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 Tá pronto? Eu tô. Vamos pegar esses cretinos. É, vamos pegar eles. Vamos lá. Todd, você ainda tá aí? Muito bem, pessoal. Vamos lá. Vamos, vamos pegá-los. Elizabeth. É, vamos usar os potróis de escudo. Vamos. Todo mundo tá se preparando pra ir pra cabine. Eu te amo. Tchau. Elizabeth, não! Eu te amo. E o United 93, chamando o United 93. Você está aí, 93? Cleveland. Sua posição, 93? Cleveland, você tem a posição do voo 93? Um minuto, por favor. Ele está a 10 milhas de Johnstown, voando a 400 nós. E qual é a frequência? 121.8 MHz. Alguma informação sobre a interceptação do avião? Negativa no momento. Obrigado. O que ele diz? Nada. conquista a 111. O que ele está a 100 milímetros? Muito padre. Não precisa estar lá. Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Não é possível abater a nave. Se chegar a esse ponto, nós podemos fazer isso. Entendido. Mantenha a posição. Um, três, dois no solo. Novidades? Nenhuma ainda. Vou continuar tentando o contato. Voo 93, pouse imediatamente no aeroporto de Johnstown. Tchau. Tchau, mãe. Tchau, mãe. Se você é doador, não apareça, os hospitais perdem. Tchau, mãe. Tchau, mãe. E agora, vamos com o nosso repórter ao vivo, trazendo mais informações. Você está vendo cenas ao vivo do World Trade Center. Ele está caindo aos pedaços, literalmente. Está em colapso. Meu Deus do céu, é inacreditável, é chocante. O World Trade Center está desaparecendo na nossa frente. Isso seria a Torre Sul. É isso mesmo, é a Torre Sul. Desculpe interrompê-lo. É o final de uma era, o que foi criado pela genialidade de alguns homens, foi posto no chão pela bestialidade de outros. Podemos usar esses assentos como escudo? Ótimo, boa ideia. É o que eu disse. Ótimo. Vamos lá, pessoal. Isso. Vamos. Vamos. Foi um prazer conhecer vocês. Prazer, foi todo meu. É, vamos lá. Bom, pessoal, eu... Foi, irmão. Meu nome é Thor. Atenção, viaturas do setor leste. Assalto em andamento. É, vamos lá. Vamos lá. Cadê? Cadê? Vai! Atacar, acabou. Vamos lá. Aqui é a Climbera. Olhe pela janela. Você vê um 757 por aí? É, eu vejo sim. Há umas seis milhas ao norte, noroeste. E vindo rápido. Nós não temos o controle da aeronave. Está descontrolado. Toma uma atitude invasiva. Saia daí, por favor. Senhor, estamos avistando um avião particular. O 93 está a 10 ou 12 minutos de distância. Vamos! 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 Cuidado! Que desgraçado! Saeed! Saeed! Nós temos que completar a missão agora. Abre! 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 Temos que entrar onde tem ele caia. Vamos lá. Empurra! 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 Jogue-o no chão! No chão! Agora! Cuidado! Abre! 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 Vamos tomar um biome! Abre! 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 Aguenta aí, mate todos! Não! Não! Unite 93, Unite 93, se vocês tiverem ouvido responda, Unite 93, Unite 93, consegui, responda, Unite 93 para Cleveland, ainda está na escuta, ainda está nos ouvindo? Unite 93, ainda houve Cleveland, ainda houve Cleveland, tem que ser o avião desceu, desceu, ele pousou, negativo, desceu em algum campo, entendi do campo, Senhor, o avião pode ter caído. As informações não param de chegar na nossa redação, e agora atenção, a Unite ainda está preocupada com um de seus aviões, o destino dele pode ser a casa pública. Nós continuaremos buscando saber mais sobre isso. Amém. 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 Lisa, desligo o telefone. Desligo o telefone, querido. Aparentemente, foram sequestrados quatro violências. Dois se chocaram com o World Trade Center. O terceiro atingiu o Pentágono e o quarto, que caiu agora pouco. Não sabemos por qual motivo. Esse é a condição da Casa Branca. Agora que as torres caíram, começa o maciço e cansativo trabalho de buscas de pertences, corpos ou qualquer coisa de um ente querido. Voluntários estão fazendo fila para o trabalho de remoção dos escombros. Esta cidade será reconstruída, agora com seu povo mais unido. O que se espera neste momento é uma resposta do governo americano aos terroristas. O povo americano ainda está catatólico com o que vem. Com a ousadia desses terroristas. O presidente Bush declarou guerra aos terroristas. E fez uma lista. Uma lista de inimigos das pessoas de campo. Nela estão Osama Bin Laden. Saddam Hussein. A Síria. E o resbolado. É claro que em toda a área está sendo feita uma busca por evidências. Você, dê uma olhada ali. E o quê? A Sia. E o divina. Amém. No dia 11 de setembro de 2001, o voo 93 da United Airlines foi um dos quatro aviões sequestrados em pleno voo. Três aviões conseguiram atingir seus alvos. Com grande coragem e determinação, os passageiros e tripulantes do voo 93 impediram que seu avião atingisse seu alvo, a Casa Branca ou o Congresso americano. Este filme é dedicado aos passageiros e tripulantes do voo 93 e suas famílias. Amém. 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 Amém.